Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Julia do Lagastroterapia e hoje a gente veio aqui no Suikassashi que é um lugar que eu acho super fofo, já vim várias vezes, porque é bem pertinho da minha casa e bem pertinho do lugar que eu trabalho, então eu venho aqui toda semana vou mostrar pra vocês os meus favoritos do cardápio deles, vem! Esse aqui é o Temaki, tá? Custa R$15,00, o Temaki tem nas opções, deixa eu pegar minha cola, salmão, fria, salmão, granada de skin e Filadélfia mas eu vou comer essa coisinha fofa aqui, olha só, que bonitinho, pra gente poder comer mais nisso, pra me dar mais coisa Esse aqui é o Burrito Sushi, que é o meu favorito do Suikass Esse aqui é o sabor salmão fresco, também tem, deixa eu olhar minha cola ali, o de salmão grelhado, skin, frango e o vegetariano que é com... Ovo Com uma burra de soja empanada, né? Ovo Ah, sim Não, é o de skin que tem ovo O meu favorito, o meu favorito são os de skin que são grelhados, e eles vêm com um ovo, um omelete dentro e cenoura É muito gostoso, gente, vem com bastante molho, tá? Cada um desse aqui, esse aqui é um só, que era grandão, assim, desse, pode molhar, fica assim É R$22,00 e serve muito bem uma pessoa, tá? E é pitinho Então é isso, pessoal, queria agradecer ao Suikassushi por esse convite, agradecer o presente que eu ganhei também Isso é pra vocês virem aqui, conhecer, sigam eles nas redes sociais, é sempre o Suikassushi, tá bom? E se inscrevam no canal, deixem um like e comentem o que vocês acharam do Burrito Sushi Um beijo Eu sou demais